DK-136 com mais uma picape, o Santo Antônio Queco K1, o Santo Antônio de tubo duplo da Queco, reforçado para amarração de carga, para proteção da cabine, essa parte onde junta um tubo no outro, ela não é formada em plástico, é uma chapa de aço carbono espessa, está mostrando os pontos de fixações, que o diferencial da Queco é que é o único Santo Antônio do mercado que não fura a caçamba da sua picape, com uma resistência muito maior que qualquer outra marca, DK-136 com mais acessórios, a loja que tem prazer em atender.